Música Falando agora um bocadinho sobre a secção de sopros Nós somos 4 sopros e temos 8 instrumentos ou seja, temos aqui várias hipóteses de combinações Sendo que um dos saxofristas, no caso o B10, toca o saxofone baritmo e tenor Depois, o eu ali ao lado, o saxofone tenor O saxofone alto e o saxofone soprano Portanto, por outras palavras, o saxofone do Coltrane, o saxofone do Charlie Parker e o saxofone do Kennergy Lugaramente conhecido como saxofone do Kennergy Temos aqui o trompete, normal Neste caso, no caso, pelo Hugo E ao lado temos o flugelhorn Há quem lhe chame também o Flish Corner, a profissão portuguesa Que tem assim um som mais doce Na realidade só usamos para uma música E depois ali no canto temos o trombone Pronto, o clássico trombone E este setup de instrumentos de sopro permite-nos várias possibilidades Desde a parte mais funky, mais rock, por assim dizer Até a parte mais fila harmónica Portanto, permite-nos assim, uma viagem Pronto, tem tudo a ver com a música, não é que está a ser tocada Pronto, esta é a secção de sopro Assim, muito rapidamente, temos aqui um vibrafone Um bocadinho adulterado O vibrafone já não está só como um instrumento acústico Cada lâmina tem um pick-up Acho que eu consigo mostrar Está aqui a linha do pick-up O que faz com que seja mais fácil a captação de som E por outro lado, consigamos depois ligar aqui vários pedais com efeitos Desde delay, reverb e inclusivamente distrução Que há uma parte do concerto onde a distrução vai acontecer Quando tocamos o Sultans of Swing E quando o Miguel faz o solo original do Knopfler Ele faz também o solo no vibrafone No trombone Ele faz também o solo no vibrafone E mete um bocadinho de sução E fica a coisa assim um bocadinho mais rockeira Que é engraçado Com efeito engraçado E agora vou ter que ir para ali e vou ter que fazer esse alto check E agora vou ter que ir por ali e vou ter que ir pra ali E agora vou ter que ir para ali as appears E agora vou ter que ir embaixo E agora vou ter que irá estar aqui Obrigado.